Amiga, é aquele mendigo na porta da sua casa. Amiga, calma, a gente nem sabe quem que ele é. Ai, amiga, é um mendigo. Tá vindo lá. Para com isso. A gente nem sabe a história dele. Vamos lá ver. Com certeza. Não. Ei, você tá vindo na casa da minha amiga, vai. Amiga, calma. Calma nada, ele tem que ir embora. Você é mendigo, vai embora. A gente acabou de chegar. Oi, tudo bem? Você tá precisando de ajuda? Não precisando de quê? Não precisando de nada, não. Vai embora. Calma, amiga. Como é que você se chama? Você tá procurando alguém? Moço, ele tá fedendo, amiga. Amiga, eu acho que ele não tá me ouvindo. Certeza, o cara tá mandando ele ir embora. Ele não vai embora. Amiga, calma. Tá tudo bem? Amiga, você tá muito nervosa. Calma nada, ele tá na porta da sua casa. Amiga, eu acho que ele nem tá ouvindo a gente. Será que ele não tá aí com fome? Eu acho que ele tá aí com fome. Amiga, dá um pouquinho de seu suco pra ele. Meu suco? Ah, boa ideia. Calma. Não, amiga. Por que você fez isso? Amiga, por quê? Certeza que ele ia pegar alguma coisa sua. Claro que não, amiga. Nossa. Coitado. Vamos entrar. Esquece isso. Amiga, você deixou o portão lá aberto. Quê? É, você deixou o portão lá aberto e tá aqui a cara lá ainda. Há tempo de entrar aqui. Amiga, o que você tá falando? Daquele cara de hoje cedo. Ah, você tá falando daquele carinha? Sim, e você deixou o portão aberto e ele tá lá mexendo. O que que tem? O que que tem ele entrar aqui e fazer alguma coisa? Amiga, ele é de boa, ele não é uma pessoa. Você nem conhece ele, a Manoeli. Sabe lá o que acontece? Amiga, para com isso. Ele é sossegado, ele nunca fez nada, ele... Fica lá, só vigiou. Ah, tá bom então, tá bom. Depois que ele entrar aqui e fazer alguma coisa, você não vem dizer que eu não tenho nada não, viu? Ah não, a Bárbara fala que sei. Eu tenho que parar com isso. Acho que vou fazer uma coisa. Eu acho que ele tá com fome. Vou levar isso aqui por aí. Com licença, tudo bem? Você aceita esse lanche? Não, pode comer. Eu trouxe pra você. Não, obrigada. Não precisa me dar nada em troca. Não, toma o lanche. Uai. Você aqui de novo, vai embora. Já mandei você embora, vai. Vai cara, você é surdo, vai logo. Vai embora, vai, 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 vai. Nossa. Quem é esse cara? Sei lá, esse cara fica aqui na porta toda vez. Eu não acredito, Bárbara, que você vai mesmo embora. Ah, eu vou. Eu não vou conseguir conviver com aquele cara lá fora, não. Bárbara, ele nunca fez nada. Ele só fica quietinho lá e você decidiu ir embora. Não faz nada. Ele fica lá na porta, lá. Tempo de entrar e você nem se preocupa em trancar o portão. Bárbara, você namora só tem dois meses. Você tá indo embora com uma pessoa que você nem conhece direito. A gente conhece mais ele que fica no portão do que esse namorado seu. Eu conheço muito mais o meu namorado do que esse cara aí, que nem sabe o que ele quer, né? Você tem certeza disso? Que você vai embora? Amiga, eu não vou viver numa casa onde eu não me sinto segura. Ainda mais com aquele fedorento lá fora. Não fala assim dele. Ai, que não fale isso dele. Você, não sei nem o que que é que você tá perguntando aí. Você nem é assim. Não acredito que você vai embora com esse cara. Ai, é melhor. Você nem conhece ele direito. Ai, amiga. Ó, chega. Eu não dou conta mais de viver nisso aqui, não. Sabe o que você faz? Aproveita e chama ele pra morar com você. Eu estou indo e você chama ele lá. Já que você gosta desse fovinho. Olha. Vou ficar à vontade aí, sentar nessa cadeira aí, que eu vou pegar água. Que sol. Não, pode ficar, seu. Nossa. Por que isso tudo de dinheiro? Da onde você conseguiu isso tudo? Como assim? Da onde vem todo esse dinheiro? Oi, meu nome é Andrei. Eu não consigo me comunicar com você. Pois na infância, sofri um acidente de carro com meus pais. Onde perdi tudo. Meus pais, minha audição e minha voz. A partir disso, tive que morar com minha avó. Ela não cuidava muito bem de mim. Me maltratava. E após ela ter partido, fiquei com toda a herança dela e gostaria de comprar esta casa. Onde vivi toda a minha infância e tem muitas recordações daqui. Nossa. Nunca imaginei. É claro. Pode deixar comigo. Com certeza eu vou vender essa casa pra você. Amiga. Bárbara, o que você tá fazendo aqui? Então, eu fui morar com aquele rapaz e você tava certa. Ele não valia nada. Não me dava atenção. Só trabalhava. E quando eu pedi atenção pra ele, ele ficava estressado comigo e me mandou embora do apartamento dele. O que eu te avisei, Bárbara? Eu te disse. Infelizmente, eu te peço mil desculpas, mas não tem como eu te ajudar. Não tem como eu te colocar dentro da minha casa de novo. Eu te falei que ele não prestava, que ele era uma boa pessoa pra você. Você não quis me ouvir. Infelizmente, não tem como eu te ajudar. Nossa, amiga. Complicado. E quem que é esse? Uai. Você não lembra dele, não? Não. Era o pedinte que ficava aqui na porta, que você humilhou ele. Só fez coisa ruim. É, tá aqui comigo até hoje. Mas, como assim? Você lembra aquela sacola que ele ficava na mão? Sim, lembro sim. Ele veio aqui em casa e me mostrou. Tava cheio de dinheiro. Inclusive, essa casa aqui era dele. Na verdade, é dele. Ele comprou. Nossa, me desculpa mesmo, moço. Sempre te disse, Bárbara. Não humilha ninguém. Não faz maldade com ninguém. E você nunca me ouviu. Você maltratou a pessoa errada. Eu até poderia te ajudar. Mas, como a casa é dele, ele que tem que querer te ajudar. E eu tenho certeza que ele não vai querer. Deixa eu te falar aí pra você tratar as pessoas bem. Se não me ouviu, vamos. Mas... Onde que eu vou agora?